Eu acho que essa foi uma das kills mais incríveis, o FV4005 estava atrás da pedra, com aquela munição mais leve, cara, ela explode, essa munição amarela do Leopard, deve ter em outros tanques, mas ela é muito violenta. E aí a galera avançou em peso aqui, tinha um ali que escapou, o T95 traqueado lá embaixo, que coisa linda, hein, nossa, mudei de munição, aí não teve jeito, entra ali, pega tudo, nossa, acabou com ele. E aí, como diz aquele velho ditado, né, tudo tem o momento certo, vem, é, é assim, às vezes você, né, pô, você nunca vai imaginar que um tiro de Jagdtiger vai pegar na esteira do IS-2, na parte superior, que é extremamente frase, é uma chapinha, e vai dar ricochete. Mas essa bosta de jogo deu, então assim, vou falar o que, né, velho? Nada, não tem mais nada pra falar. É, aí, é o momento certo, por mais que ele tente se sacanear, e olha só, um IS-2 aqui, o 54 chega, e aí você fala, e agora, tem que atirar em um ou no outro? Vai o primeiro, né, vai o primeiro, né, vai o que tá na vista, pena que a partida acabou. Baixotinho, chato de achar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A hora certa, carregou, loadou Aí Aí eu pergunto, o que que essa bosta aí tá fazendo aí na frente, que não tá vendo o cara na frente dele, esse T-34? Eu não consigo, não dá pra entender. E aí 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 Próximo posicionado. Eu vou até deixar inteiro porque... Vale a pena, é uma boa pancadaria. E pena que os comandos já não obedecem mais para a artilharia, para estar tudo zoado. Não, não. Apenas, confirmando o fogo. E vai só na machucada Olha Olha o tempo que eu fiquei aí Ninguém veio ajudar Véi